vídeo montando pula-pula no meio da sala você quer filmar você quer encher ele vende você quer filmar deixa eu filmar e você enche já ficar uma hora bombando esse negócio aqui tem que encher bem fortão com as duas mãos trabalho escravo vai isso eu acho que vai ser um longo trabalho pausa para encher para dar um um up aqui você tá filmando mas deixa eu parar de ir a câmera senão ninguém consegue enxergar mostra ali ó isso tá ficando pronto dá um jump lá no meio vamos lá uou e falta bastantão ainda né falta vem correndo lá da porta e dá um pulão vem lá pitão uou faz cinco minutos já e tá murcha essa pitomba aí e aí peteco tá quase pronto pula-pula na sala e aí e aí e aí e aí a câmera aqui não vai ficar acho não vai ficar e aí e aí o e aí e aí e aí e aí Então fala tchau Tchau